Eu queria cantar pra você Mas nem tudo vai a ferro e fogo Você faz o jogo que a mágoa te ordena E as palavras são folhas ao vento Não podem dizer que chorar vale a pena Mas nos palcos dessa solidão Sem você na plateia ninguém vai me ouvir E por mais que eu aumente o som Você de braços cruzados não vai me aplaudir Sei que as frases são balas perdidas Que alguém deixou cair entre os vãos das poltronas E o silêncio é o bilhete de entrada Do arrependimento de quem abandona Vem, que a porta está aberta Que a entrada é franca A dor de uma saudade só um beijo arranca Que a paixão é um petisco para o coração Que ama Vem, que longe dos seus olhos qualquer filme é triste Se a solidão me vaia o amor insiste Em decorar os palcos pra outra canção Mas nos palcos dessa solidão Sem você na plateia ninguém vai me ouvir E por mais que eu aumente o som Você de braços cruzados não vai me aplaudir Sei que as frases são balas perdidas Que alguém deixou cair entre os vãos das poltronas Vem, que o silêncio é o bilhete de entrada O amor insiste em decorar os palcos pra outra canção Vem, que a porta está aberta Que a entrada é franca A dor de uma saudade só um beijo arranca Que a paixão é um petisco para o coração Que ama Que ama Vem, que longe dos seus olhos qualquer filme é triste Se a solidão me vaia o amor insiste Em decorar os palcos pra outra canção Outra canção Outra canção